Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do santo esposo a castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Se em vossos lábios divinos Um doce riso despontar Nos esplendores dos hinos Nossa alma aos céus se levanta Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora de divinas esplendores Que a luz da fé revivória Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Schneida Úcritos Veja Veja A CIDADE NO BRASIL